Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de 4MID Arquitetura. Vamos ver mais um comando que está inserido dentro do menu AutoBuild e hoje em particular vamos ver as bibliotecas ou se quiser o nome correto, portanto desenhos, símbolos, isto não são mais do que as bibliotecas. Temos 4 grupos de bibliotecas e depois dentro de cada grupo temos vários subgrupos. Estes grupos, os nomes indicam exatamente o que são, portanto temos aqui uma biblioteca para desenhos 2D, que depois tem vários tipos de equipamentos, de quarto, sala de estar, cozinha, etc. A mesma coisa para desenhos 3D. Temos depois aqui assim elementos que são complementares para o desenho, como sejam pessoas, arbustos, etc. E temos finalmente uma biblioteca também, ou um grupo de bibliotecas do utilizador. Podem ser criadas pelo utilizador, geridas pelo utilizador. Muito rapidamente ver aqui alguns pequenos exemplos. No grupo de desenhos 2D podemos escolher aqui uma destas opções. Vamos escolher aqui, por exemplo, uma mobília de quarto, portanto selecionar qual é que queremos. Portanto temos aqui inúmeros símbolos, ok? Vou voltar aqui ao inicial. Temos aqui um destes símbolos, vamos posicioná-lo e ângulo está posicionado. Portanto mais simples, de facto, não pode existir. Do mesmo modo, temos aqui assim também simbologia para 3D, também com várias opções. Por exemplo, equipamento de escritório. Temos aqui, por exemplo, uma secretária. Vamos dizer aqui, queremos aqui esta secretária redondinha. Vamos aceitar, vamos inseri-la e confirmar para o ângulo. E se fizermos aqui uma vista 3D, temos aqui o nosso objeto. Também acho que muito simples. Portanto, e dá aqui a opção 2D, 3D. Temos depois aqui uma opção também para estes elementos adicionais e complementares aos desenhos. Vamos pôr, por exemplo, aqui pessoas, carros. Podemos ver aqui, temos aqui vários grupos de pessoas. Também temos aqui carros. Podemos aqui selecionar, por exemplo, um carro, aceitar. E cá temos o nosso carro. Portanto, isto é válido para toda esta simbologia. Devo notar que qualquer que seja o grupo e o subgrupo que escolhemos, temos sempre aqui umas opções de fazer a inserção dos respectivos elementos sem escala, definindo uma determinada escala ou trabalhando aqui assim nas dimensões. Portanto, estas dimensões depois em relação àquilo que está aguardado na biblioteca. Portanto, bastante simples de utilizar. Podendo depois também, obviamente, fazer a gestão das diversas páginas através aqui da ida direta para a página que queremos. Finalmente, temos aqui assim uma biblioteca do utilizador. Portanto, usuários. Temos aqui nove grupos definidos dentro da biblioteca do utilizador. Podemos escolher um qualquer e dar um nome. Podemos aqui renomear. Dar-lhe aqui um nome de qualquer coisa. Teste 3, por exemplo, renomear. O nome é aceite. Podemos ir dentro da biblioteca que está definida. Fazer aqui o inserir desenho. E eu, no meu caso, não tenho nada inserido na minha biblioteca, mas será algo do mesmo género que podemos escolher dentro dos símbolos que existem aqui, clicando simplesmente em cima. Portanto, eu agora, se for clicar e fizer aceitado, nada vai acontecer porque, obviamente, a biblioteca está vazia. Esta gestão da biblioteca, para relembrar também, tem aqui assim uma pequena função, biblioteca de desenhos, onde podemos criar a nossa biblioteca, simplesmente dizendo qual é a biblioteca onde queremos inserir a simbologia, a localização do símbolo, em termos de posição, nome para o símbolo, definir aqui um ponto de inserção, selecionar os objetos e, eventualmente, então criar aqui um slide. Slide aqui do ecrã, por exemplo. Podemos aqui dizer qualquer coisa disto. Inserir slide, deu erro agora, pronto, mas também não estou a dar os parâmetros todos corretos, estou aqui a saltar um bocadinho algumas etapas, mas também já vimos anteriormente como trabalhar com esta caixa de álcool. Mas, basicamente, faz-se a gestão desta criação da biblioteca nesta opção. E, a partir do momento em que são criados os símbolos, teremos depois à disposição os símbolos, então, nesta opção que vimos anteriormente, dentro das bibliotecas respectivas. Portanto, era isto. Tinha para vos mostrar. Acho que isto é bastante simples de trabalhar e de fazer a sua gestão. Qualquer dúvida, qualquer questão que nos queiram colocar, julgo eu que, se calhar, mais sobre esta gestão das bibliotecas, que será aqui o comando mais, não mais complicado, mas, pelo menos, um bocadinho mais difícil de assimilar inicialmente, estaremos cá, obviamente, para vos ajudar em tudo aquilo que for necessário. Obrigado.